Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui na cozinha. Quando vocês verem eu aqui na cozinha com esse aventalzinho é porque vai sair alguma receitinha, né? É isso mesmo, vai sair uma receitinha hoje. O que eu vou fazer? Gente, é algo bem simples. Eu acredito aí que a maioria já fez, faz, sabe fazer. Eu vou estar fazendo, né? Quem que conhece isso daqui, ó? Batatinha. Batatinha ao molho. A gente usa muito isso aqui, gente, em festa, né? De casamento, de aniversário. É algo assim, é indispensável nas festas, pelo menos ao meu ver, né? Quando eu casei, gente, eu fui feito muito dessas batatinhas aqui. Eu lembro que a tia do meu esposo sentou embaixo de um pé de bacateiro, descascou batatinha o dia inteirinho pra fazer no outro dia. Por quê? Aqui no interior as pessoas costumam descascar batatinha, mas tem lugares que não. Então, como eu vim de São Paulo, lá a gente não descasca batatinha pra fazer. Até comenta aí, depois nos comentários, se você descasca batatinha, se você faz ela com casca mesmo, como que é aí no seu estado, na sua cidade, aí onde você mora. Eu faço ela, né? Com casca. A gente tem que fazer o quê, gente? Ó, tem que pegar batatinha, lavar bem ela, uma por uma. Se ela tiver alguma coisinha assim, você tem que pegar com a faca, tira. Não pode, tá? Cozinhar ela estragada, ou ela podre, não pode. Aí você lava uma por uma, bem lavadinha, vai certificando se ela tá bem certinha, né? Não tem um... algo pra você tirar. Depois que você lavou, a minha já tá lavada, tá? Eu vou colocar ela aqui dentro dessa panela. Vou colocar a água, né? Pra ferver. Vou colocar ela aqui já, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu já lavei ela, bem lavadinha. Ó, agora eu vou colocar água até cobrir elas e vou pra cozinhar na panela normal. Tem gente que põe na panela de pressão, assim que pega a pressão, deixa uns dois minutinhos, três minutinhos e já desliga. Eu já gosto de deixar ela aqui na panela mesmo. Vai cozinhando, eu venho aqui, vou espetando com o garfo, pra ver se tá bem cozidinha. E vou tá fazendo ela assim. Aí eu queria contar algo, um segredinho pra vocês. Eu aprendi, gente, a fazer essa batatinha, o molho dela, com uma cunhada minha, que hoje ela já é falecida, né? Com a Jandira. Quando eu mudei pra cidade de Itapira, né? Que eu morei lá um tempo, e a minha cunhada morava lá. E um dia ela tava fazendo essa batatinha e me ensinou como fazer o molho. Porque eu fazia diferente. Eu cozinhava batatinha, depois colocava salsinha, cebolinha, tudo assim, picadinho no meio. E fazia assim, normal. Aí ela me ensinou o segredinho pra ela ficar mais saborosa. E então eu vou ensinar vocês hoje. E eu quero prestar uma homenagem, esse vídeo, aos meus sobrinhos, que são filhos da Jandira. Tá? Pra Valdineia, Valdir, Valdinei, Valdeir e Juninho. Que é Válter, né? Válter Juninho, a gente chama ele de Juninho. Então eu queria dedicar esse vídeo aqui aos meus sobrinhos, em homenagem, tá? A eles, porque a mãe, né? Não tá aqui mais no nosso meio. Mas uma homenagem aí aos filhos dela, né? Que tão aí com a gente. São uns filhos, é, benção. Né? A gente teve o... Tem o prazer, assim, de tá sempre com eles. Então é uma benção. Então eu dedico, meninos, menina, esse vídeo a vocês hoje, tá? E vamos lá, então, a nossa receitinha. Não vou falar muito aqui, senão a gente começa, né? Lembrar e... Então vamos lá. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou usar... Aqui tem cebolinha com salsinha junto. Eu vou descascar cebola, alho, pra pôr tudo junto, pra gente bater no liquidificador. Eu bato com óleo e com vinagre também. Eu tenho aqui, vou pegar aqui, ó, tem o vinagre e tenho aqui também o óleo. Então nós vamos tá usando depois, no segunda parte, né? Que é pra temperar. Então agora eu vou cozinhar a batatinha. Assim que ela estiver cozida, eu volto com vocês, tá bom? Pessoal, ó, voltei aqui com vocês. Ó, a minha batata já está cozida. Eu coloquei um pouquinho nessa tigelinha, porque eu tenho que deixar espaço aqui, ó, pra colocar o molho. Gente, a batata, ela tem um segredo, assim, bem legal, que o que que eu faço na hora que ela tá quase cozida? Eu venho com garfo e vou dando umas espetadinhas nela e coloco um pouquinho de sal. E deixo cozinhar, pra penetrar um pouquinho o sal nela, né? E uma coisa também, um segredo pra você saber, quando a sua batata já tá quase cozida, que nem você colocou ela no fogo, né? Eu não pus na panela de pressão, coloquei na panela normal. Ela começa a subir um cheirinho de batata cozida. Então, você já vai lá, você espeta lá que sua batata já tá cozida, tá? É um, algo aí que eu percebi que ela subiu um cheirinho na hora que eu vim espetar, ela já tava molinha. Então, o que que nós vamos usar aqui pro molho? Vou usar aqui, ó, cebola e alho, gente, ó, triturei, tá? Deixei um pouquinho aqui na vasilhinha, pra eu colocar aqui no líquido de cabelor. Muito bom, viu? Os temperos, assim, aqui eu vou usar também, eu até separei, aqui, ó, 100 ml de água. Vou até aproveitar e lavar o negocinho aqui, ó, tem um monte de tempero aqui, ó. Um monte de temperinho aqui na vasilhinha, então eu vou recheio bem, não pode desperdiçar nada, gente. Aqui, ó. E vou despejar aqui dentro, ó, 100 ml de água. Vou colocar aqui, gente, ó, meia canequinha dessa daqui de vinagre. Vai dar o que? Uns... Menos, mais de 100 ml. Ó, vou colocar aqui. Posso até colocar mais, porque tem bastante batata, ó, vinagre. O óleo. O óleo eu não vou pôr na canequinha, tá? O óleo eu vou pôr aqui, ó, umas duas colheres, mais ou menos, de óleo. Vou despejar aqui, ó. Tem umas duas colheres aqui. Isso pra esse tanto de batata, tá? Que deve ter uns dois quilos aqui. Vou colocar, gente, ó, uma colher de sal e meia. Porque vocês sabem que batata, ela chupa muito sal, né? Depois, se perceber que tá sem sal, a gente coloca mais um pouquinho. Ó, agora eu vou colocar esse... Essa cebolinha, essa salsinha que eu tenho aqui, que tava gelada, ela tá picada. Vou colocar aqui dentro. Bem mole, que já tava descongelando. E eu tenho aqui também, gente, que eu peguei na minha horta caseira, cebolinha e salsinha, que eu lavei, tá? Coloquei no vinagre. E agora eu jogo essa água, faço uma aguinha nela e vou pôr ali. Porque eu já expliquei em um vídeo, né, que mesmo que você tenha dessas coisas em horta caseira, é bom você fazer isso, porque sempre tem algum bichinho que senta neles. Eu vou colocar aqui, tudo aqui dentro. E agora eu vou bater tudo isso daqui. Depois que eu bater tudo, triturar bem, eu vou colocar esses temperinhos que eu gosto aqui, ó. Isso aqui é a gosto, tá, gente? É chimichurri, é tempero da Ana Maria Braga, tempero aqui, tempera tudo, do Edu Guedes. Então, depois esse temperinho é opcional. Então, eu vou bater tudo aqui e eu já volto com vocês. Pessoal, ó, já bati tudo aqui, ó, o meu temperinho. E eu vou colocar aqui em cima da minha batata, esse molho. Gente, ele fica muito bom, porque fica bem trituradinho. E eu vou colocar ele só nessa tigela. Essa batata eu vou deixar ela aqui, porque a gente não vai conseguir comer tudo hoje, né? Então, eu deixo aqui, a hora que esvaziar um pouquinho aqui, eu coloco essa aqui novamente. Aí, ela vai pegando o gosto, né? Pra gente... Pra gente comer depois. Então, agora, eu vou pegar... Deixa eu colocar aqui um pouquinho de vinagre nesse negócio aqui, que ficou um pouquinho de molho aqui, ó. Um pouquinho de molho, então, eu vou dar uma... Tipo de uma lavada. Ó, e vou... Colocar aqui, ó. Pronto. Agora, o que que a gente faz? Pega aqui uma... Vou pegar uma escumadeira. Ó, pega uma escumadeira e vou mexer a minha batata. Agora, eu deixo ela curtir, gente, por uma meia hora, mais ou menos, antes de comer, né? Pra pegar o gostinho do tempero. E... Eu fiz bastante molho. Acho que dá até pra pôr essas batatinhas aqui. Depois eu vou pôr a batatinha aqui junto também. Assim, ela já vai pegando... Eu esqueci, gente, de experimentar, ver se tá com sal. Peraí. Pessoal, já provei. Está ótimo de sal, de tudo, gente. Olha que coisa mais linda que ficou a minha batata. Deixa eu mostrar aqui pra vocês pertinho. Olha aqui, gente, ó. Que coisa mais linda, né? Esse molho aqui é maravilhoso. Por que que a gente coloca um pouquinho de água? Pra poder ajudar a bater, né? No liquidificador. E pra não ficar aquele... Muito forte por causa do vinagre. Então, essa que era a receitinha que eu queria passar pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostou, deixa aí um comentário. Tá bom? Fala aí pra mim, se na sua cidade também, o pessoal descasca a batatinha ou não. Se você faz assim, como que você faz. E se você gostou do jeito que eu fiz. Tá bom? Então, gente, ó. Beijo pra todos. Fiquem com Deus.